Oi, pessoal! A gente mostra agora o que de mais importante aconteceu por aqui nesta semana. Vamos lá? Na terça-feira, o plenário do Senado aprovou, em primeiro turno, a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos pelos próximos 20 anos. Houve protestos em frente ao Congresso. O placar foi de 61 votos a favor e 14 contrários. O segundo turno de votação está marcado para o dia 13 de dezembro. Você acessa a reportagem sobre esse assunto clicando no link aqui ao lado. Na quarta-feira, o relatório sobre a medida provisória que reforma o ensino médio foi aprovado por 16 votos a 5 na comissão mista que analisou a matéria. O texto mantém a obrigatoriedade do ensino de artes e de educação física e aumenta a carga horária de 800 para 1.400 horas anuais. A proposta segue para a votação no plenário da Câmara, depois vem para o Senado. Na quinta-feira, os senadores receberam em plenário o ministro do Supremo Tribunal Federal, Dimar Mendes, e o juiz Sérgio Moro, para debater o projeto que atualiza a Lei de Abuso de Autoridade. O evento marcou a primeira transmissão ao vivo de uma atividade da Casa pelo Facebook. E a nona edição do projeto Jovem Senador teve uma programação intensa ao longo de toda a semana. Os jovens representantes de cada unidade da federação conheceram de perto como funciona o Senado. E se você quer ver o que eles fizeram por aqui, acesse a nossa playlist clicando aqui ao lado. Se você gostou deste vídeo, curta e compartilhe. Acompanhe o Senado também nas redes sociais, os links estão na descrição. Até a próxima!